O programa Toninho e Bondade está aqui no bairro de Santa Cruz, aqui na Praça Dom Romualdo. Ô Toninho, o que você está fazendo aí? Eu estou aqui para apresentar a Fonte Wallace. Essa fonte que é uma relíquia desde a época do Império. Ela chegou aqui em 1872. O inglês Richard Wallace pediu para conviccionar cerca de 100 fontes dessas e ele distribuiu na cidade de Paris, na França. Então lá na França, gente, você sabe que na França tem fonte para tudo quanto é lado. Cada esquina tem uma fonte. E lá ele distribuiu cerca de 100 fontes, iguaizinhas a essa, e enviou para o mundo também. Enviou para a cidade de Lisboa, Barcelona e várias outras cidades do mundo. E aqui no Rio de Janeiro, ele enviou três fontes Wallace. Uma está aqui no bairro de Santa Cruz, na Praça Dom Romualdo. A outra está na Gávea e a outra está no Alto da Boa Vista. Você visualizando, gente, é uma obra de arte, uma relíquia. Isso aqui é tombada pelo patrimônio histórico. E eu estou mostrando para você aqui, que é morador de Santa Cruz, e você também que não é morador de Santa Cruz, mas está assistindo esse vídeo, mostrando essa relíquia desde a época do Império. A fonte Wallace tem uma curiosidade, gente. Essas aqui, essas figuras aqui, femininas, como se fosse uma coluna, são as cariatides. Cada uma representa uma coisa. Essa aqui representa a bondade. Essa outra, a simplicidade. A outra, a sobriedade. E a outra, a caridade. A fonte Wallace, nesse modelo aqui, com as cariatides, que são essas figuras femininas em forma de coluna, no Rio de Janeiro só tem três. Aqui, na Praça Dom Romualdo, a outra na Gávea e a outra no Alto da Boa Vista. Então, você pode ver outras fontes Wallace em outros lugares. Só que nesse formato rural, que tem as cariatides, só existem três no município do Rio de Janeiro. O programa Toninho Bondade apresentou para você a fonte Wallace. Essa relíquia desde a época do Império, desde 1872, que está aqui no bairro de Santa Cruz, Praça Dom Romualdo, município do Rio de Janeiro. Um forte abraço para você que está assistindo. E por favor, compartilhe a história, compartilhe as coisas boas. Um forte abraço do Toninho Bondade. Toninho Bondade. Toninho Bondade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto